As florestas são tesouros vivos, essenciais para a saúde do nosso planeta e para o bem-estar de todas as formas de vida que a habitam. No Vale do Ribeira, situado no coração da Mata Atlântica, encontramos uma expressão extraordinária dessa importância. As florestas do Vale do Ribeira desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio ambiental regional e global. Elas atuam como verdadeiros guardiões do clima, absorvendo o dióxido de carbono da atmosfera e ajudando a regular os padrões climáticos.